Olá meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo espero mesmo que esteja tudo bem com vocês e hoje vamos ver um carro muito especial estamos a falar do topo de gama da Mercedes a classe S mas tem uma pequena coisinha que faz toda a diferença é isso mesmo como é que é o chefe da sara aí é sério olá todos nós estamos na Mercedes Portugal temos uma frota de Mercedes classe S de luvinhos em folha muita tecnologia hoje tem aqui convidados de luz com casaquinho personalizado e tudo isto é coisa a sério bem deste lado tenho aqui Diogo Teixeira da Razão Automóvel vocês fazem também vídeos de automóveis eu já vi algumas coisinhas pessoal se vocês não viram passem lá e vou deixar depois os links na descrição e depois temos aquele jovem que eu conheci na pova do Varzim eu sou o Filipe Abreu estou a trabalhar com a Razão Automóvel e faz um trabalho do caraças meu digo já bem neste momento será que podemos confiar ele está nos a dar ali informação bem a mão no volante ok se eu puser uma ele teta ok uma uma ele resolve e no momento em que ele está pedindo para pôr as mãos ele tira esta esta feature não assim que tu colocas as mãos no volante e assumes a direção tu assumes a direção pois não é isso não é isso mas quando ele está ali a pedir será que ele deixa ver já agora deixa ele depois acaba por desligar ok vamos ver ele está a pedir mas se tu não intervires pisca pisca se tu não intervires supostamente o carro avisa-te vamos ver temos ali uma curva ali à frente vamos ver eu não vou pôr as mãos vamos ver o que é que ele vai fazer mas estás preparado? estou ele continua a virar continua a avisar-me daquele bocado sai do porta-luvas um soco tipo põe as mãos do volante porra qual é a parte de um português vai ser assim vamos ao limite ele continua não espera espera eu estou a gravar este este carro aqui estás-me a dizer que nós vamos nós vamos neste estás a brincar? a sério? é verdade este classe S é estranho pá mas é giro é assim uma troca de gerações é uma ideia giro tinhas razão eu não perguntei nada do S mas nós íamos em relação a este este é muito bom banco de isofins ainda dizem que o S não tem lugares de caraças olha para isto olha não pegamos não pegamos dois acrãs aqui nós também temos tipo um pequeno trackzinho ou seja aqui ele movimenta olhem ali conseguimos movimentar aqui e este também faz olhem ali navegação rádio quatro piscas média telefone e depois temos aqui configurações do carro altura do carro podemos ele é suspensão queres levantar o carro? queres ver como é que é? queres mostrar? bora logo já está a subir ok ele subiu um bocadinho está um bocadinho de nada mais alto à frente nota-se bem mais esta é a parte que eu gosto mais é onde tu podes fazer a personalização de todo o ambiente indicação estilos podemos mudar os diferentes estilos aqui temos progressivo depois temos clássico depois temos esportivo vamos fazer para trás área adicional ok tu podes dizer o que é que tu queres pôr naquele meio ou seja dinâmico mapa de navegação consumo hora e data depois luminosidade do visor podes diminuir e aumentar a intensidade depois ligar o visor configuração de noite ou seja ele deve aumentar a intensidade de iluminação digo eu ou seja deve mudar por exemplo os mapas do GPS passa para preto e não sei o que com som todo dia podemos configurar todo o áudio do carro também é bastante interessante mais conectividade aqui para fazer ligações a todos os equipamentos hora e data e depois vamos aqui ao carro veículo e ver aqui também aqui os tais diferentes tipos de condução e mudanças de perfis e essas coisas todas assistências consumos depois aqui no telefone ah por falar em telefone nós podemos chegar aqui e olha temos aqui o simboli NFC basta encostarmos aqui o nosso equipamento e ele tem logo acesso a toda a informação do equipamento além de poder fazer também cá está temos este logozinho aqui significa que podemos fazer o carregamento do nosso equipamento duas fichas USBs e depois um leitor de cartões SD por exemplo para colocar as fotografias e teres acesso a inúmeras coisas ou músicas e blá 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 e as luzes falta-nos ver as luzes vamos acabar e vamos lá ver as luzes vamos deste sim vale a pena nosso carro completamente breu como tu podes ver não vemos nada lá fora vamos aqui é veículo cá está veículo e agora ajustes de luz aqui assim e agora vimos luz ambiente e agora repara nós aqui temos uma configuração incrível em termos de cores porque tu podes por exemplo eu vou fazer aqui multicolor e agora venho aqui para o lado e tenho estas funições eu vou chegar isto para trás só para tu veres o ambiente aqui dentro e então é assim eu vou fazer ocean blue e vamos mudar ter um azul diferente vamos ter purple sky red moon fire red dawn blue sun yellow jungle green glacier blue color flash color mix e além disso tu podes chegar aqui para o lado aqui olha lá podes chegar aqui e podes mudar a intensidade por exemplo atrás destas cores à frente também e no visor também e agora venho cá para baixo e vou colocar repara eu vou chegar para trás para tu veres eu mudar a cor aqui cá está estás a ver agora vou pôr mais vermelho e ele põe também mais vermelho agora azul cá está e tens este ambiente todo aqui à tua volta e agora? André estás nervoso não? aí está completamente sozinho e a única coisa que quero garantir é que tu estejas sempre com o telemóvel a manusear para saber que tu estás a controlar a situação para te ter responsabilizado por qualquer coisa que estejas a acontecer muito bom o que disseste? aquela senhora que estava aqui ao lado sim ficou tipo assim quando viu que não tinha ninguém é um bocado assustador quem está a ver de fora e vês o carro a fazer tudo sozinho é espetacular mas é muito fússe muito bom muito bom muito bom espere aí aqui com o telemóvel mas em breve tens que ir lá cima fazer alguma coisa no meu setup porque foi muito giro pá mesmo este episódio a condição autónoma do Mercedes foi espetacular pá foi mesmo fixe condição autónoma é uma coisa foi podes fazer alguma coisa com o telemóvel? não meu ou estás a brincar? ou a condição autónoma mas eu não mexi nada meu estás a brincar? pá diga aí espere espera espera estou André olha temos aqui um problema isto nunca me tinha acontecido juro pá eu digo-lhe é uma coisa certa não faço mais vídeos contigo nem O que é a espada?